Os meninos e meninas, chicanhão galera, olha nós aqui de novo, e aí, sextou, moleque, sexta-feira, 3 de março de 2023, 3 do 3 de 2023, semana passada eu falei assim, semana que vem, quando eu voltar aqui, a gente já vai estar em março, e março chegou, eu não sei como é que está o 2023 de vocês aí, mas aqui está correndo ligeiro, bora para cima, bora conversar um pouquinho, como que foi a semana de vocês, planejamento para a próxima semana, já está organizando aí, geralmente o planejamento fica lá para o domingo à tarde, ou segunda de manhã, está tudo certo, mas cria esse hábito de fazer um planejamento da sua semana, você vai organizar seu tempo, e você vai ver o seu rendimento aumentar, deixa eu te contar uma coisa, hoje eu quero conversar com vocês, sobre as dores do processo, sobre os desafios do processo, sabe aquela frase, que fala assim, só vai viver o propósito aquele que suportar o processo, então ela é verdade, é bem isso daí mesmo, se você não suportar os desafios, as dores do processo, você não vai alcançar o propósito que Deus tem na sua vida, o propósito que você deseja, agora deixa eu te contar uma coisa, vem comigo, para nós bater aquele papo de toda semana. galera, como que vocês estão? Gente, hoje eu quero falar com vocês o seguinte, gente, para chegar no propósito, você vai ter que suportar o processo, já ouviu essa frase? Tem certeza que a maioria já ouviu, e é bem isso mesmo meus amigos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, sobre as dores que a gente enfrenta quando está atravessando um processo, os desafios que a gente vai ter quando está vivendo o processo, sabe quando você vê aquela casa bonita, aquele carro poçante, aquela pessoa fazendo aquela viagem, você deseja aquilo ali, está tudo certo, você deseja ter uma casa bacana, você deseja ter um carro legal, é os desejos que o ser humano tem, eu tenho certeza que se você tiver persistência, trabalhar bastante, você vai alcançar isso daí, se Deus te permitiu sonhar, ele vai fazer acontecer, mas você precisa fazer a sua parte, mas então, quando você vê tudo isso e deseja, por trás disso daí, existe uma pessoa que trabalhou muito também para conquistar, sabe? Na maioria das vezes sim, essa pessoa dedicou, essa pessoa comprou aquele carro, mas ainda está pagando, essa pessoa tem aquela casa, mas pouco está usufruindo ali no momento daquela casa, porque está trabalhando muito para poder pagar isso daí, essas são as dores do processo, são os desafios do processo, sabe? Quando você começar a ser diferente, foi o que a gente falou esses dias aí, quando você começar a fugir da manada, as pessoas vão duvidar de você, você está preparado para ser traído por aquele seu amigo? Sabe aquele seu amigo que hoje dá tapinha nas suas costas? Amanhã ele pode dar facada, sabe aquele cara que fala para você, tamo junto, tamo junto? Amanhã ele pode te deixar sozinho. Meus amigos, as dores do processo, elas muitas vezes tiram a nossa paz, elas muitas vezes nos deixam desconfortável e elas muitas vezes nos faz desistir daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente deseja. Mas, deixa eu te contar uma coisa, Deus, ele enxerga o coração do homem, o ser humano, a aparência. Vou contar brevemente aqui, rapidinho, a passagem de José do Egito. Você já viu a história de José do Egito? José era o filho mais amado de seu pai entre os seus dez irmãos. Era ele e mais dez, porque o décimo segundo nasceu depois dele. Justamente porque o pai de José teve José na velhice. José fazia tudo certo, José era correto. José era preocupado em fazer as coisas da melhor maneira. E os seus próprios irmãos começaram a sentir um incômodo, uma inveja dele. Os próprios irmãos de sangue de José tentaram matar ele. Depois venderam ele para um comprador de escravos. José foi governar na casa de Potifar. A mulher de Potifar assediou José, mas José jamais aceitaria se deitar com ela. Mas ela culpou José de uma coisa que ele não fez e José foi mandado para prisão. Lá na prisão José prosperou. E da prisão José saiu para ser governador do Egito. Vou falar essa passagem bem resumida. Um dia a gente vai falar detalhado. Quando Deus prepara o caminho, ele te entrega para você as conquistas, mas também os desafios que você vai ter até a hora da conquista chegar. Você precisa ser forte, você precisa continuar diante dos erros, diante dos desafios, diante dos obstáculos. Você precisa persistir. Eu estou aqui fazendo esse trabalho nas redes sociais, na internet. Vocês não têm ideia de quanta mensagem de crítica eu recebo aqui. Gratidão a todas as críticas que vêm aqui. Elas me ajudam muito a ser um ser humano melhor. A maioria dos comentários que vêm aqui das mensagens são positivos, mas existem aquelas pessoas que criticam. Existe aquela pessoa que fala, você só está fazendo isso para se aparecer. Você está falando uma coisa e você não é isso. As pessoas julgam. Está tudo certo, está tudo normal. É como eu disse. Vem cá que eu vou te falar mais uma vez. Deus conhece o coração do homem. O ser humano julga pela aparência. Continue a sua trajetória. Lá na frente vai ter aquele cara que vai falar, poxa, você deu sorte. Com certeza muita gente falou, olha José do Egito, governador, deu sorte. Né? O faraó gostou dele, achou ele um cara bacana e colocou ele para governar o Egito. Não, meu amigo. Não, meu amigo. Suporte as pancadas que o processo vai te dar. Porque Deus está te provando a todo momento e está preparando um terreno grande para você prosperar. Suporte. Tenha bastante resiliência e seja persistente. Só vai chegar no propósito aquele que suportar o processo. O processo é doloroso. Crescer dói, mas vale a pena. Crescer dói, mas vale a pena. Somente você que está aí na luta, fazendo acontecer todos os dias, superando os desafios, as adversidades, os obstáculos. Somente você conhece todas as suas feridas. Somente você. Tenha certeza disso. Não pare. Baixe a cabeça só quando for orar, só quando for rezar. No mais, tenha orgulho da pessoa que você é. Aprenda com os seus erros. Deus, dê a volta por cima. Seja transparente e honesto. Persista. Mesmo quando tudo estiver contra você, persista. Persista. Os grandes homens da história que foram escolhidos por Deus, persistiram e passaram por provações que poucos homens de hoje conseguem atravessar. Jamais desista daquilo que você deseja por causa de outras pessoas, por causa de críticas, por causa de aprovações. Jamais desista. O caminho é doloroso. A estrada vai ter muito buraco, mas vai valer a pena. Crescer dói, mas vale a pena. Fica com Deus, os meninos e meninas. Nesse fim de tarde maravilhoso. Tchau. Obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.